Olá pessoal, bem-vindos a mais um Tirinhas, continuamos com o tema da nostalgia, estamos aqui eu, Miguel, o Sérgio, o Pedro Tigo, o Vasco e o Vasconcelos. Bem-vindos todos. Oi. 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 Será que isto vai pegar? 2-0. Agora todos os Tirinhas vão ter que começar assim. Oi, 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 oi. Eu vou trazer aqui um tema, já que está aqui o Vasconcelos, que eu e ele batemos muito isto, que é o ROM. Que é nostalgia que toda a gente conhece nos mais antigos. O ROM, que era um comic baseado num bonequinho que apareceu nos anos 70, da Asbro. Curiosamente, em relação à segunda aparição da Vampira, ela não acontece como a Marvel diz oficialmente, que é no Ancanet X-Men 158, mas sim no ROM 32 e 33, quando ela, juntamente com a Mystic e a Sina, vão tentar resgatar o avalanche, o Piro, uma prisão federal e entram em confronto com o ROM e com o Hibrid. O Hibrid, que foi criado pelo Chris Clermont, que foi o que aconselhou o Bill Mangle durante o ROM 17 e 18. Não tem a ver com a criação do Hibrid e de meter lá o X-Men. Sempre que aparece o Hibrid, o Hibrid é uma personagem que foi criada pelo Clermont, que foi cedida ao Bill Mangle. Ah, ok. Pronto, e o ROM tem tentado ser publicado para a IDW, estás a fazer, não é? Sim, agora eles passaram a ser ROM e Micronox e eu deixei de fazer. Pararam com o título só dele? Pararam com o título só dele. A IDW tem aquela política de fazer minisséries. Tipo, eles não fazem ungoings muito grandes. Tipo, a única exceção foi na altura que o Transformers, mas mesmo isso, as séries mais compridas de Transformers terminaram e agora são séries, tipo maxisséries, mas uma parte deles são minisséries. Mas o ROM já teve a primeira, tem o ROM, ou tiveste o Armor Wars, mas tens agora com as Micronautas e agora foi anunciado um One-Shot, que é sobre explicar a história dos Cavaleiros do Espaço da IDW. Falando em Cavaleiros e Nostalgia, desculpa, só uma coisa. Vocês sabem que no Brasil vai ser arrebitados os Cavaleiros do Zodíaco, ou a Scarvas. Não, não sei. Vai sair também pelo aviso. A Seven Seas vai lançar agora o Senseia Shop, que vem agora já o primeiro volume este mês, que vai também sair em... se não estou em erro, no verão vai sair a série em anime. Ok. Referentei a essa. Mas a próprio aviso, acho que está a discutir outra vez os direitos para o aviso. Será muito bom que tenha. É. Tenho a minha coleção com muitas falhas. E os primeiros preços exorbitantes. Robert, tu tinhas falado de uma coisa que eu ainda não cheguei a ver. Tu aconselhaste-me, mas eu ainda não fui lá procurar. The Toys at Maidus. The Toys at Maidus. É uma série que estreou agora a Netflix, que se enquadra como uma luva neste tema da nostalgia. É uma série que em cada episódio exploram uma licença de action figures. Neste momento saíram quatro episódios. Um sobre Star Wars. É interessantíssimo ver como é que começou aquele império da Kenner. Foi mesmo com as figuras de Star Wars e foi quase por acaso. Sim. Eu já vi uns comentários sobre isso. Por exemplo, no Natal de 77, os miúdos que receberam vales... Eles não tinham a produção ainda feita para satisfazer as necessidades do Natal. Eles fizeram um early bird pack em que era um val quando chegasse... No universo de Star Wars, o Boba Fett passa quem? Nem sabe responder a isto. Não. Foi criado o The BD da Marvel. O Boba Fett... Não é no... Depois mais tarde foi... Não é no Holiday Special. Não é no Holiday Special. Pois é. A primeira vez que ele aparece é no Holiday Special. Mas é como desenho animado até. Nem é em versão live action. Pois é. É no Holiday Banda desenhada, não sei. Ele aparece nos comics da Marvel da série de 1977. Ele aparece antes do Imperio Contra Attack. Pois, mas ele aparece... Mas ele também é 70... O Holiday Special foi o quê? 76... Não, 77. Não, o primeiro episódio de Star Wars... Foi 77. Foi maio de 77. O Holiday Special foi 78. Então é aí na banda desenhada que aparece primeiro. É na banda desenhada que aparece primeiro. Que engraçado. Engraçado. Também não sabia. Sempre pensei que fosse no Holiday Special a primeira aparição. A Marvel tem o Lobo Fett e o Jackson. Não. Porque se tu se reparar, todos os pósteres que a Dark Horse fez, tem Dark Horse, que tem os direitos da Star Wars, mas sempre que aparece um póster do Boba Fett tem também o logotipo da Marvel. E por isso que nos chama a atenção porque é que tem os dois logotipos. Estranho. E depois fui investigar e descobri que Lobo Fett é uma propriedade da Marvel. Boa. Um peixe. E mais? Outros episódios. Tenho um sobre Barbie, que ainda não vi. Tem que haver um proibizado sobre Barbie. Não há má informação. Eu vou te explicar. Não há má informação. Tu não sabes disto porque tu não colecionas nada. Portanto, tu não sabes disto. É um completista. O homem tem que ver todos os episódios. Pronto, ok. Sejam bons, sejam maus. Aqui ninguém coleciona nada. Portanto, nós não sabemos nada disto. É um completista, claro. Pronto. E então. Outro episódio é sobre Masters of the Universe. Esse foi logo o primeiro que vi. E a história daquilo é engraçada porque a Mattel criou a licença para combater com a licença da Kenner de Star Wars. Mas tenho uma dúvida. Está confirmado que a ideia original para os Masters era bonecos do cone. Porque já vi vários sítios que fala-se que até o facto da espada e mais não sei-quê. Aquilo era se fosse uma linha de brinquedos do cone. Sim, sim, sim. E o negócio não correu bem e depois eles resolveram fazer... Usar os moldes para... Exatamente. Exatamente isso. Mas tem na realidade, os moldes foram baseados num bárbaro, como eles dizem. Se é o Conan ou não, já cais aí na especulação e não. Mas diziam que sim. Diziam que o negócio é que correu mal inicialmente entre os direitos. E o quarto episódio o que é que é? E o quarto episódio fala-nos sobre o G.I.J.O. O G.I.J.O. Já vi. O G.I.J.O. Já vi. E tem uma coisa engraçada. Porque os bonecos foram feitos em duas escalas completamente diferentes. Aqueles de onze polegadas e de três polegadas e meia. E agora digo eu. Eu tenho os Action Man. Tenho dois Action Man. Ainda devem estar acaso os meus pais. Que são os G.I.J.O. Só que o nome britânico era Action Man. Exatamente. Eram bonecos articulados deste tamanho. Foi isto? Tinha um de Bonanza. Tinhas um de Bonanza? Claro. E eu tinha uns... Acho que já não existe. Mas uns prêmios meus tinham uma coleção desses. Os bonecos, porque eles são mais velhos do que eu. Comprados nos anos 70 também. Que ele trazia kits completos. Mermudes, militares. Que eram os grandes. Os taxas famosos grandes. Pois esse era aquele que precisava para mudar os uniformes e tudo. Exatamente. O G.I.J.O. também atuava como propaganda militarista. Exatamente. Tu não falas de bonecos porque se fostes a ver. Já faz esta quantidade de séries que o Bill Mampo foi buscar aos bonecos. Os Micronautas. Os Ron. Os Samuel Warriors. E não sei se saberá mais. Porque ele tem coisas muito extensas. Baseadas em licenças de bonecos japoneses. Sim. Mas o Romero era só um brinquedo de Amaral. E até um universo ao outro. Que é. Que é só problema. Mas nos G.I.J.O. Eu ainda tenho alguns. Depois eu tenho uma coisa também dos Action Forces. Eu tenho uma base militar em cartão. Uma base militar em cartão. E alguns bonecos que na altura ainda se comprou em Espanha. Já bonecos dos pequenos. Sim. E ainda cheguei a ter. Madeiras por cozinhar alguns bonecos dos G.I.J.O. Destas séries que são os mais impactantes. Eu tinha. Eu tinha dos pequenos sempre. Também só tive dos pequenos. Era Action Force cá. Action Force. Começou por Action Force. Depois G.I.J.O. de Action Force. E depois passaram o mesmo ser de G.I.J.O. Agora como estava a lembrar. Cheguei a ter um Action Man. Do THX. Isso. Uou. Isso é. Isso é mesmo nostálgico. É. O filme mesmo THX. Tinha o capacete. A armadura tipo por aí fora. Fogo. Entretanto. Uma cena que também ainda ninguém se lembrou. Foi a série Dungeons and Dragons dos anos 80. Que essa série nunca chegou a ter um fim. Não. Aliás houve ali. Eu só descobri isso muito mais tarde. Houve ali alguns episódios em que. Aquilo basicamente os miúdos iam parar ao mundo de masmorras e dragões. E tinha um guia que era basicamente um iodazinho. De lá. De Dungeons and Dragons. Que era o. Era mesmo o Game Master. Era o Game Master. E nunca. E nunca ninguém se lembrou de fechar a série que eles. Por várias vezes assim. Aquilo era sempre tudo à volta de arquétipos. Eles eram arquétipos de personagens Dungeons and Dragons. E era sempre tudo. Girava tudo à volta deles a tentarem voltar para casa. E nunca chegaram a conseguir. Aliás há um episódio. Em que eles estão quase a conseguir voltar para casa. Mas depois para resolverem. Para salvarem. O mundo de Dungeons and Dragons. Acabam por. Por se sacrificar. Ficando lá. E nunca. Nunca. Depois eram. Há muitas franquias incompletas. Estavam a mostrar. Por exemplo. O Battletech. O Battletech. Também chegou a ter desenho animado. Acho que já foi anos 90. Sim. Olha estamos a falar. No episódio anterior. Estamos a falar de desenhos animados com partes de animação computadorizada. E é um outro exemplo. As cenas de combate. Eram feitas a computador. Eram feitas a computador. O Space Ace. E o Dragon's Lair. Os jogos. E que também havia uma animação de Dragon's Lair. Os próprios jogos eram animação. Sim. Os próprios jogos eram animação. Uma das adaptações mais felizes que outras. As limitações técnicas na altura. Mas era muito à frente. Mas era muito à frente. Eu acho que foi o primeiro jogo a ser em disco. Acho que sim. Por causa das animações. Acho que foi o Dragon's Lair o primeiro. Depois seguido pelo Space Ace. E depois ainda houve um Dragon's Lair 2. Também. Ele queria fazer um filme com animação à moda antiga. Agora não sei como é que está isso. Ele andava às voltas com isso. E não sei qual era a temática sequer. Mas ele andava à procura de quem o ajudasse a fazer. Em termos de orçamento. Do resto trata... Faça o que se trata. Agora é o que se faz para toda a gente. Do resto. O que não falta é coisas aí buscar. Inspiração aos anos 80. Stranger Things é uma delas. Não sei se já viste alguma coisa. Já vi. Já vi. Já vi esta temporada também. Respira nostalgia por tudo que é que é. Mas é espetacular mesmo. Aquilo está mesmo muito bem feito. Não é amassador. A história é interessante. As referências estão lá definitivamente. Mas... Não estão exageradas as referências. Não estão exageradas. Aquilo viveria mesmo que não fosse inserido naquele ambiente. Sim. Mas funciona muito bem. O pacto da nostalgia só acrescenta ali. Funciona... Funciona muito bem. Gosto muito do aspecto de... Os miúdos serem inteligentes. Porque é uma coisa que os americanos fazem nos filmes. É porem os miúdos a fazerem papel de estúpidos. Eles são crianças. Não são parvos. Mas os americanos têm muita mania disso. E ali não acontece. Ali os miúdos são inteligentes. Dizem as neiras que se fartam. Metem-se em aventuras. Metem-se em sarilhos. Mas... Mas está bem feito. E também gosto muito do papel da Winona Ryder. Sim. Como... Principalmente na primeira temporada. Ela faz um papel de paranoico. Ela toda a tremer. E sempre a fumar. E não sei o quê. Onde é que está o meu filho? Está mesmo muito bem feito. Ou seja, ela faz... Sim própria. Pronto. Sem roubar coisas nas lojas. Sem roubar nada numa loja exata. Sim, é fácil. E sem encarnar... Não é? Sim, sim, sim. Mas está bem feito. Mas está bem feito. Está bem feito. Uma cena que também é de nostalgia. E aí é o exagero. É o oposto do espectro. Kung Fury. Kung Fury. O Kung Fury. Que vai... Está agora... Segunda. Sim. Para além do filme ser demais. Aquilo é meia hora de nostalgia concentrada. Mas concentradíssimo sócio. Aquilo é assim qualquer coisa de fabuloso. Eu gosto particularmente... Para além dele se chamar Kung Fury. E de ter adquirido os seus poderes de Kung Fu. Porque foi mordido por uma cobra e atingido por um relâmpago ao mesmo tempo. É que o inimigo é o Kung Fuhrer. Que é o Hitler. Que sempre quis ser um mestre de Kung Fu. Não há nada melhor que isto. E depois mete o Thor dinossauros que disparam lasers dos olhos. Bem, não interessa. Espetacular mesmo. E estão a fazer uma sequela. E que entra... E que entra... Já bastante pessoal conhecido. Não é? Porque aquilo teve bastante sucesso. O primeiro. Pois é. Pelo YouTube foi a loucura. É um filme que está disponível. E está na Netflix também. Está. Agora está na Netflix. Está grátis no YouTube. E podes ver perfeitamente. E é em alta definição. Ele foi um filme só do Kickstarter. Aliás. Eu não sei. Acho que eles chegaram a fazer. Quem participou do Kickstarter tinha direito a um Blu-ray. Embora acho que tenha demorado. Mas tinha direito a isso. E ainda não acho. Acho eu que Blu-ray é disponível para a Generalidade das Massas. Eu compraria. Eu também. Achei um piadão àquilo. E acho que o criador... E as referências. Minha favorita é o... Uma das cenas que eu mais gosto é o... O mentor dele. Que vem do futuro. Que era um dinossauro. Que era um polícia que era dinossauro. Ah, o Triceracop. 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 É. Não faz sentido no resto do filme. Vê-se aquilo. E vês... E vês dois soldados nazis. A discutir. Ah, o teu bigode é de menina. Parece-se uma menina. E não sei quê. Tens aí um bigodinho. Porque a importância de bigodinho todos... Tanto um como o outro tinham um bigodinho lá. A Hitler. E a importância de bigodinho para ser um homem a sério. Era assim... Qualquer coisa. Vá. O novo... O novo filme. Vai incluir... Pessoas como... Arnold Schwarzenegger e Michael Fassbender. Se bem que já apareceram os idiotas... Digo eu que americanos. Provavelmente americanos. Eu peço desculpa. A sua senhora é um bocado de senão. Mas não interessa. A dizer que... Ah... O Fassbender vai fazer de Kung Fury. Não, não vai. Lá porque diz que ele vai fazer um papel principal. Não quer dizer que seja o papel principal. É um dos papéis principais. Mas eles não entendem isso. Sabe se este já vai ser... Duração completa? Uma hora e meia? Acho que é. Acho que a ideia é fazer mesmo um filme... De duração completa. Bom, e uma coisa que derivou também do Kung Fury. Pelo menos para mim. Porque foi assim que eu peguei. Foi a onda toda de synthwave. Música synthwave. Que... Que agora tem estado... Aparecem muitos artistas novos com isto. E com o filme Drive. Acho que eu. O que é Drive? Drive? Acho que é Drive. Drive? Ou o que é Drive? Ou o que é Drive? O Baby Driver. É isso. O Baby Driver. É isso. O filme Drive é Cold Rock. É um filme. Não me perguntes. E eu estava a confundir. Estava a ver. Como é que é que é de estar nessa referência? Não. Eu sabia que era qualquer coisa Drive. Mas não é um filme que eu tenha visto. O Baby Driver é isso. Que tem o Kavinsky. Que é um tipo que faz synthwave. O que é que me falta? Jogos. Já que temos aqui mais um... Pois. O que é que nos falta? Jogos. Falta nos jogos. É verdade. Também andamos com onda de nostalgia. Principalmente com jogos 8-bits. Embora prefira os de 16. Mas já começa a haver mais de 16. Se você olhar o filão dos 8-bits já se anda a esgotar. E já estão a apostar um bocado mais nos 16. Sim. É o que acaba por ter lógica. 8-bits temos o Axiom Verdes. Que é um jogo que eu joguei de início ao fim. E é muito fixe. Aquilo foi feito por um tipo ao longo de 5 anos. E foi ele que fez tudo. O design dos mapas, o design dos personagens. Foi ele que fez a música. Foi ele que programou. Foi ele que fez tudo, tudo, tudo. Muito, muito fixe. Volgar da Viking é outro. Volgar da Viking? Volgar da Viking. Tem uma banda sonora altamente e é muito porreiro. Esse não conhecia. E há um que é o Slane. Que a banda sonora é feita por um tipo... Não era dos Ice and Earth. Assim bem, aquilo é Slane e é um jogo todo heavy metal. Um tipo com cabelos brancos e que vai derrotar as forças do mal. E é difícil. Mas é muito fixe. Já falámos de jogos 8-bits difíceis, mas tens um jogo do Angry Video Game Nerd. Não sei se conheces o tipo que faz de reviews no Youtube. Sim, sim, isso eu conheço. Só faz reviews de jogos difíceis. Ele lançou um jogo... Ele... Licença. Lançou um jogo... Um jogo baseado... Vagamente... Tens um nível baseado em Castlevania. Tens um nível baseado... É sério? Num mundo de doces e é estupidamente difícil. O conceito do jogo é mesmo ser estupidamente difícil. E como é que chama? Chama-se Angry Video Game Nerd da Video Game. Ah, bom. Chama-se Angry Video Game. Pronto. Exato. Exatamente. E como era aquilo que estavas a falar? Estava a falar também no outro. Que é o Saturday Morning. Que é um RPG com gráficos 8-bits. Mas num contexto de um miúdo, nos anos 80, que é transportado para dentro de um videojogo. Ah, ok. Pronto. Também... Então tens aí imensas referências. Mesmo combates com soldados de cobra do G.I. Joe. Tens... Tens aí imensas... Imensas referências. E é engraçado que mesmo em jogos recentes e com gráficos recentes aparece isso. Há um... Há um jogo que é... Eu não me lembro do nome concretamente, que é Toy Army ou Toy Chest ou qualquer coisa assim. Que aquilo basicamente é... Tu controlas um exército e vais combater outro exército e o outro tem que defender, etc. Só que eles neste jogo já meteram figuras de Masters of the Universe. Para além dos exércitos normais, tens Masters of the Universe, G.I. Joe. Tem assim... Um... Um... Um jogo basicamente é tudo com cores neons e... E também com... Um tiranossauro que tem um laser às costas e não sei qual é a paranoia dos dinossauros com lasers. Ah, todos. Faz lembrar... Faz lembrar a cena do... Do Doctor Evil, não é? Do... É... Mas isso... Se tu pensares bem, até o próprio Calvin, no Calvin e Hobbes, estava sempre com dinossauros lasers e graves espaciais. É. Pronto. E eles também pegaram... Vai sair... Vai sair um... Um jogo chamado Last Night, que é... Ambiente 8 bits e... Um ambiente assim de... Um estilo Blade Runner. Ok. Isso até fazia lembrar um bocadinho aventuras gráficas. Não fazia assim um aspecto longe do trailer. Sim, sim. Fazia lembrar isso. Embora eu acho que não é... Não é point and click. Acho que é mesmo. Controla o mesmo personagem. É action. Mas em termos do feel, daquilo, fazia lembrar um bocadinho isso. Eu, olha, tenho estado a jogar um dos 16 bits que se chama Iconoclast e também é muito engraçado. Faz lembrar que os jogos de plataformas à moda antiga também é um desafio. Também tem aquele aspecto nostálgico dos bosses que têm um padrão e tu tens que memorizar o padrão para conseguir derrotar o boss. É assim muito... Muito, muito fixe. Bom, e parece-me que dos programas de nostalgia é tudo. Falamos um bocadinho de cada coisa. Vamos ver onde é que isto vai dar. Eu acho que isto se calhar só vai parar quando estourarem mesmo com o filão e começarem a fazer só as negras. Agora até já há uma evolução do filão. Porque tu há uns tempos atrás tinhas muito mais coisas baseadas em nostalgia dos anos 80 e agora já tens os anos 90. É a geração que está chegando. É a geração que está chegando, está chegando com o poder de compra. Exatamente. Pois. E o engraçado é que tu vais, por exemplo, a uma loja de brinquedos e tu o que é que vês? Vês coisas que... Vês reinvenções do mesmo filão. Vês Transformers. Sim. Vês Star Wars. Vês Traturas Ninja. Exato. Vês aquilo que já vias... Exato. Novas versões. Sim. Aquilo que falámos lá. Desde que venda... Antes que me esqueça. Iam fazer também reboot do Highlander. Dos filmes da Highlander. Dos filmes? Acho que sim. Querem fazer reboot dos filmes da Highlander. É outra coisa que vão fazer. Acaso uma série que eu no esquecimento foi a série da Highlander. Que eu acompanhei mais do que o dos próprios filmes. O primeiro filme ainda é naquela. Depois os filmes seguintes... Sim. O primeiro filme é muito bom. É muito bom. Mas a série de certa forma é um bocadinho mais consciente do primeiro filme do que propriamente... Ah sim. Eu acho que eles ignoram os eventos dos restantes filmes. Depois reviram as extraterrestres. Exato. O presente filme ignora completamente o segundo. É como se não existisse o segundo. Foi assim uma coisa estranha. Quando tentam explicar demasiado acabam por dar a janela. Bom. E então agora sim. Parece-me que é tudo. Os tirinhas de nostalgia. Conta aos nossos ouvintes. Fiquem por aí. Ao pessoal que participou. Muito obrigado pela vossa participação. Obrigado. Até à próxima. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.